Então vai mudar? Então você é Clara Augusta? Não sei, o que vocês acham? Eu também não. Eu dei a ideia só porque... Eu dei a ideia porque... Pra poder rolar o esmalho mesmo. Isso é o que a gente podia fazer. E aí vai ter que ser o Max Henrique, meu amor de Deus. Será que aquele bolo já dá pra comer? Acho que tá me faltando açúcar. Um sonho pra pensar. Sério, eu tô... Dá pra cortar. Eu te mandei a ideia legal. X, ó. Vamos esperar esse pessoalzinho sair. Que vão colar da gente. Que vai ficar engraçado pra gente. Não colar. Apesar que a Isa é bem rata nisso. O que eu falo aí? Quando eles verem... Esse vai ser o nosso diferencial. Quando eles verem aqui, tipo... Eu não posso trair. Nunca vai entrar. A gente não tem que ser no final aqui, tá? Não tem final. A gente queria um final. Eles vão lá e... Eu falo assim... Você vai cuidar dele? Ele vai sair do cara. Cata. Amor. Amor. Outro. O bonzinho. O bonzinho. Que ela sei que é uma coisa. Eu não sou bonzinho nada. Eu sou Google Boy. E ela tem que dar roupa. Essa é uma coisa. Eu não sou... Eu não sou... Eu não sou de casa caralho. Eu sou não sei o que. E daí... Ou alguma coisa. E o senhor e senhoras mente. E ela pega e me ajuda. Eu tô totalmente de frente. Porque não existe sinal. Quem é bom você é a sua. E a sua. E a sua. E a sua. Peraí gente. Eu tô com o colegio. Eu tô com o colegio. É mais engraçado que nem espera isso. Oh, Jérs. Deixa a gente fazer nossa história aqui. Não vem colada. Nossa. Nossa. É mais engraçado. Pois é. Não. Mas aqui. Eu já não vou mandar. Como é que... Então assim não. Então você quer. Continua assim. Vai. É. 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 Não seja informada. Só corta. É. Aham. Porque eu... É. O teu corpo. Ei. Faz assim volta. Vocês viram colírio pra pingar no meu olho. Porque meu olho tá vermelho demais. Faz isso. Tá um do final do ano de espera. Que tipo assim. O que eu danço. E já eu pegar. Pegar. Isso aqui vai ser o contrário. E você ouve o pegador. E tu vai assim. Só que no final. Quando eles descobrem no banco da praça. E assim engraçadão final pra isso. Que daí. O cara certinho. Se revela e pega. Só que só vai ter um final daí. Um final deles. Não entendi. Vai ter só. A gente só vai criar um final deles. Não. Um final. Pra nós também. Não. E eles vão parar aqui. Eles só vão fazer as cenas do cara. Tipo. Tipo. Merito mais. A gente tá criando um final pra história. Entendeu? Mas aí só tem a última cena deles. Não. A gente pode fazer tudo no banco da praça mesmo. Tipo assim. Tá. Mas eles estão juntos. Eles descobrem. Então a gente tem que fazer tudo no banco da praça mesmo. Não. Assim. Olha o que eu pensei. Até pra ser bem diferente. Isso é mais engraçado. Assim ó. Continua tudo igual. Tá. Espera o dois chegar. Daí. Tá. Daí. A gente pega e meio que se lê. Combinam. Se vê na praça. A gente tá no lobby. Só que até então tá tudo normal. Tá tudo igual a história deles. É o que eles combinaram lá. Com certeza. Essa gente tá lá no salório. E tudo mais. Só que daí. Vem o diferencial. Vem o diferencial. O diferencial é que a Helena Patrícia que é certinha vai beijar o outro cara lá. Não. Daí tu vem revoltada. Eu sabia. Eu tava desconfiada. Tu nunca me enganou. Não sei o que. Daí de repente vem o marido lá. Quando ele fala assim. Nossa senhora. Eu sempre fui um marido tão bom. Porque eu. Daí fala assim. Porque o meu sonho encontrava uma mulher que valorizasse. Nosso casamento. Não sei o que. E tu podia fazer assim. Nossa. Tu achou. E daí tipo. Se for um outro casal. Entendeu. E todo mundo me viu feliz para sempre. Ah. Só tenho fun gente. E agora do Google Boy? Não. O que que tu acha fazer assim. Tipo. Eu nunca fui certinho nada. Podia ser o Dan. O que que tu acha? Ah. Pode ser. Isso engraçado né. É porque eu perdi uma parte aí. Mas tinha que estar com uma roupa engraçada por baixo. Lavinha. Nem que tu pegue o meu. O meu negócio preto lá. E tá tipo assim. O que tu acha. Eu nunca fui certinho caralho. Eu era Google Boy. Numa casa noturna. Daí vem tu e fala assim. E eu também era dançarina. Tipo. Tava com um negócio lá. Então tem que pôr um vestido mais compridinho assim. Aí depois eu tiro isso. E daí ela fala assim. Nossa. Daí tu fala. Daí tu fala. Nossa. Não tinha. Mas eu te falei. Ah. Não tinha visto se fosse por aqui. E tipo. E virar todo jogo. Entendeu. Ia ser engraçado. O que que tu acha? Perfeito. Ai gente. Qual que é uma nova minha? Eu sempre tenho que fazer a dancinha. Eu tenho que fazer assim. Eu era Google Boy. Tipo. Eu tenho que fazer a dancinha. Eu tenho que fazer a dancinha. Eu tenho que fazer a dancinha. Exato. E tu também. E eu tinha que falar assim. Eu era a rainha do pole dance. E daí tipo assim. Ai gente. Eu não sei fazer pole dance. Não. Eu só pôr funga. E isso foi baixo. Não. Eu dou tipo. Olha que coisa engraçada. Eu dou uma camisa. Eu dou uma camisa e faço assim. Baixo com as calças. Eu era Google Boy. E daí começa assim. Não. Mas aqui. Pera aí. Afinal de contas eu vou beijar o Dan. Eu não. Vai. Porque daí você não se olhar. Olha a presença. Não. É porque aí se eu não fosse beijar. Ficaria melhor pra você fazer isso. Entendeu? Com seus colantes. Sei que lá. Nossa. Daí ele fala assim. Nossa. E você. Helena Patrícia. É bem gostosa. Vem cá. E dá um beijo na Helena Patrícia. Entendeu? Vai chegar os dois. Não. Aí é que a gente faz o diferencial. Ela em vez de dizer. O que não sei o que. A gente assume que tem um caso. A gente tem um caso muito antes de você. Isso. Entendeu? Porque ela vai ficar tipo. Mesmo a mesma. Mesmo a coisa. Boa. Cheguei. Trouxe um pedaço de bolo pra vocês. Espero que você goste. Passei na padaria. Naquela. Sabe aquela padaria que você mais gosta. Que tem tudo que você gosta. Fiz questão. Fiquei esperando até sair o bolo novo. Tá. Então eu sou a... Tu é. Continua sendo a Clara Augusta. A Clara Augusta. E eu continuo sendo a Helena. Tu vai fazer uma coisa que tu já fez aqui. Só que passei de sunga. É que não. Tu não falou que tava com saudade tão diferencial? Tá. Mas pera aí. Sempre pôr no lugar. Não. Mas esse é engraçado. Odeu. Olha só. Eu sou a Helena Paco. Aqui. Zui. Olha só. Aqui a gente pensou. Tá bom? Tem um caso pra vocês. Só causado por Odeu. Vivendo até a senhora. No final. No final das contas. Na verdade. Eu tenho um caso com a Flávia. Você vai virar e dizer que é Gogo Boy. Ficar de sunga e tirar a camisa. Odeu. Deixa eu te contar. Não. Pera. Calma aí. Não, Dan. Espera aí. Olha a história. Olha a história. Como é que vai ser? Não. Seja de contexto. O final. Não. O final. Todo mundo vai ser igual. Tá ligado? Porque tipo. Vai estar ali os dois sendo um caso. Só que... Você não recebeu figurina e maquiagem. Você não recebeu figurina e maquiagem para apresentação da novela de verão. Aguarde novas e... Vai ser mais engraçado, Dan. Vai ser engraçado pra caralho. Escuta, escuta, escuta. Aaaaaah. Vai ser engraçado denigri minha imagem. Não, vai ser engraçado, Fabinha. Vai ser tipo assim. Assim, Dan. O engraçado sempre fode o Dan. Não, Dan. O diferencial que é engraçado. Não tá te resistindo? Tá bom pra caralho. Um pouquinho... Não, daí eu vou... Tá, olha só. Deu aí, escuta. Então tá. E no final é que eu tenho um caso com a Manu. É isso, né? Com a Manu? Mas não era, gente? Tu tem um caso? A Helena Patrícia? Não. Não é. Eu já tô confundindo tudo. Sim, não é. A hora que ele fala que ele é Gugu Boi, né? Uma das coisas que eu sei é que não dá pra... O roteirista não gosta de que mude o roteiro, assim. Então, já tá... A trama tá feita. Uh, Dan. Ah, não tem final, Dan. É que ele é só. É pra gente fazer uma... Não, não dá pra depois falar que uma tem um caso com a outra. Não, Dan. Olha só, escuta. Só escuta eu te falar. Ó, o caso é o seguinte, ó. O Marcos Henrique, tá? Ele é casado. Ele não nem desconfia que ele é corno. A do Adalberto com a Clara Augusta, certo? Hum. E a Helena Patrícia tem um caso... Nem me desconfia. Não, a Helena Patrícia tem um caso com ninguém. Só que olha só o que tá pensando. Nem no Banco da Praça, quando eles vão se encontrar. Porque eles vão se encontrar no Banco da Praça. É a cena de encontro. É a cena do Flávia. A cena do Flávia. Chegar um de cada vez, assim. E meio que falar assim... Ah, quer sair de uma coisa? Tipo assim, o marido corno. Ele é um... O cara não é um corno caralho nenhum. O cara até que fala assim... Quer sair de uma coisa? É que, ó... Eu tô bom. Eu tô bom. E tu dá uma dançadinha com ela. Da onde você tirou a tua ideia? Ah, isso é engraçado. Nada mesmo. E ainda pega... E quer fazer uma coisa? Eu pego a... E ele chega... E daí ele chega ali na patrícia e fala assim... E nós já temos um caso há muito... Não, não dá pra mudar a história. Não, entendeu? Vai pegar no suave e vai ficar no vácuo, entendeu? O que tem que mostrar? Tem que mostrar uma cena desse lado Alberto com o outro cara. Pra mostrar eles sentados e conversando, pra mostrar que eles são amigos. A gente tem que contar essa história. A gente sabe o que que tá acontecendo porque a gente liou a sinopse. Mas o que a gente precisa passar pra quem tá assistindo é... E eles são amigos. E nós somos... Consequentemente nós não somos amigos também. Então a gente podia tá comendo um bolo, tomando um cafetinho. Na maior falsidade. E daí toca o meu telefone. Não, mas a Clara Augusta, ela não se dá bem com a Helena Patrícia. Porque ela é uma mulher sensual. Ela gosta de chamar atenção pra onde passa. E ela é meio odiada pelas donas de casa de bairro. Quem tem que aparecer junto? Eu e o Dan jogando... De repente com uma bola na... A gente tá vindo de uma partida de futebol, alguma coisa. E lá me entrei quebrando. E daí eu fico na praça. Porque eu vou esperar a tua mulher. Ela vai esperar a tua mulher. E tu vai pra casa.